Dublaralho Dublaralho Olá pessoas Gaveta você gosta de dublagem Eu adoro dublagem Porque aqui tem dublagem hoje rapaz Esse sotaque aqui bacana pra caramba Eu mudei de uma personagem pra outra Porque essa aqui é um pouco mais arretada Ela tá nervosa porque vai começar o programa Que a gente estraga a dublagem dos outros Exato e hoje nós vamos estragar esses filmes maravilhosos Que tão aqui assim aparecendo em algum lugar Que passam tudo na rede telecine Isso e vão passar agora no seu coração Aqui no Dublaralho Você tá com essa cara aí ó Daniela Hum Tô entediada João Pô você tá sempre entediada Daniela Tô cansado aqui de dragões Pô tu tem 3 dragões É mas vocês já enchiam o saco já Já botaram fogo no que a gente tinha que botar Hum Que barulho mesmo Você podia ter o Unicórdio É? Hum Unicórdio e o cavalo com o chifre só É uma criatura básica sabe Hoje tô inventando até Gatocórdio sabe Mistura gato com um cavalo Um chifre bem grande É irmão Caraca Carada tensa Seu destino Seu destino está a sua direita Que que foi aí gente? Tá acontecendo? Ô Jarbas Olha seu João Que que tá acontecendo aí Já encontramos seu pai Puta que pariu Jarbas Hoje não senhor Traz aqui o pintado O pintado Vamos lá Beijos Daniela Tchau João Vamos lá Vamos pegar papai Ô menino dá licença Oi Oi Seu Antônio Onde fica o banheiro meu filho? Eu tô querendo cagar O banheiro fica lá embaixo seu Antônio Ah Então já vou me cagar aqui mesmo Sabe o meu filho não queria que eu viesse pra guerra Ele diz que eu sou muito velho 89 anos ou um pouco velho né É É um pouquinho Papai Porra papai Tão te procurando por alma inteira papai Tem que te levar lá de volta pra casa de repouso Oi João eu tô bem aqui Já te alimentando direitinho papai Lá O pessoal da casa de repouso bom velhinho tá te esperando Ah mas eu não quero voltar lá não Aqui eu fiz novos amigos ó Esse aqui é o Max Ô Prazer Max Você tá cuidando bem do papai? O papai ele não aguenta ficar aqui no frio não Ele tem reumatismo e dor nas pernas juntas Papai vamo lá Vamo lá Tô te esperando Eu quero andar de cavalinho Eu quero andar de cavalinho Vem Max Me ajuda Vem 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 Seu Antônio Tá no banheiro Tá no banheiro Bem na testa Bem na testa assim Bem no meio Dá pra pegar Dá pra pegar umas galinhas De repente Eu fico na dúvida Eu fico na dúvida Hummm Um falcão de repente Eu não sei Você é o especialista De repente A gente pode botar uma asa de isopor Se voar Eu estou montando A gente arremessa ele lá do alto da montanha O Max Oi, tudo bom? Oi, boa noite Boa noite Eu trouxe isso aqui São os meus ajudantes lá da casa de repouso Bom velhinho E eu tô tentando levar o papai pra casa até que vir Ele é um velhinho bem fujão É sim Sim, mas na idade dele É bom ele ficar repousado lá na casa de repouso Nós preparamos lá uma canja quentinha pra ele Eu concordo com vocês Talvez aqui não seja o melhor local E se... Max, vem cá Dá licença aqui, gente Ok E se a gente deixasse o papai aqui? Eu acho que o papai pode ficar muito feliz aqui com você Fazer uns treinamentos, de repente Mas aqui no meio da guerra, João Aqui na verdade é um resort A gente sabe muito bem Aqui não é resort? É sim, eu já vi Já vi até cavalo É Olha só, o papai gosta desse tipo de coisa Você deixa ele lá no cantinho, entendeu? Ele tá precisando Ele é um velho de idade Ele tem já uns noventa e sete anos E ele precisa sair um pouco de televisão Ele fica vendo televisão o dia inteiro Olha como ele tá Oi Chama o Juarez Tá vendo? Ele precisa... Eu não tenho certeza sobre isso Eu tenho sim Ele precisa de atividade física Só dá uma espadinha de páscoa pra ele, pô Bota ele lá no cantinho e ele fica praticando Eu tenho certeza que ele vai gostar Ele fica lá batendo Ele não vai sentir diferença de bicho, de homem, de nada Ele só vai se divertir Deixa o velho ficar feliz, ô Max Deixa o velho ficar feliz, ô Max João, você tá aqui? Ô Severino Você quer uma ajuda aí? Tá difícil? Olha, se você souber Se você souber consertar a banheira velha Eu até aceito essa ajuda aí Deixa comigo Deixa eu pegar aí Pega essa repimboca pra fazer Sai Pega aí Vamos lá, vamos lá É, rapaz É É, ficou uma merda, né? Hum Não estrague sua calça Pode deixar Hum Severino Oi Eu tô pensando em mudar de profissão, Severino Tua mãe não vai gostar Eu não gosto de porra nenhuma Mas tá pensando em fazer o quê? Que de repente botar aquelas aulas de dança que você fazia um tempo atrás Você pode dançar Que eu sei que era teu sonho, né? Né, Tonho? Dançar pra viver Tem gente que gosta, né? Tem... Na verdade você vai achar meio bobeira, entendeu? Mas é o que eu tô sonhando Eu não penso nada de bobeira de você não, Tony Fale comigo Pode falar Oi Vai ficar rodando aí, fale logo Tá bom Eu vou falar Para de me enrolar Eu quero é ser uma... Uma... Uma super heroína, sabe? Ei, oxe Super heroína, Tony Tá de brincadeira comigo? Você falou que eu não ia rir Eu tô falando sério, Severino Severino? Vem cá, Severino O que é que foi, Tony? Aqui, ó Esse daqui é o meu super uniforme É rosa, entendeu? Porque tem a ver com a minha personalidade de dançarina E aí eu boto aqui o do decote e dá uma distraída no vilão Entendi, entendi Tá certo então Mas seu poder são os peitos Não, Severino Ah, se não eu ia ficar incomodado Porra, Severino Seu poder é dançar, Severino Então vamos dançar Vamos dançar ali na porta Já será que eu tô há três dias sem tomar banho, né, Severino? Mas esse cangote aqui não fica com cheiro ruim, não É meio cangote Você só quer é me levar para a cama Vamos fazer um super... Um super bebê ali Vamos fazer um super bebê? Vamos fazer um super bebê ali na cama Para ser esse exercitar Para ser super heroína Vamos lá É assim que faz? É Vamos para lá Vamos para lá brincar ali, ô Ô, mulher Vem Não vamos deixar de putaria para depois Mamãe? Ô, Tony Oi Já vou até aí já, hein? Ei Que que foi, Tony? Chegou atrasada hoje por quê? Mamãe, eu não vou vir mais para o trabalho, mamãe Eu decidi mudar de carreira Ah, meu Deus do céu Eu sabia que esse dia ia chegar O que que tá acontecendo? Mãe, eu preciso Fazer mais por mim Eu tô pensando Eu tenho uns sonhos, entendeu? Para ajudar as pessoas Só gente jovem tem sonho, Tony Você já tem 35 anos Sim, mas Nunca é tarde para sonhar, né, mamãe? Então eu tô pensando Tem gente que tá tarde, sim 35 anos Quanto é a hora de trabalhar já De pagar as tuas contas Pagar a conta de gás Conta de telefone Fala... Mãe, eu quero... Eu quero fazer mais pelas pessoas, mãe Quer fazer o quê, Tony? Eu quero ser uma super heroína Eu quero ser uma super... É isso aí Super o quê? Super hero... Que que é isso aí? Pessoa que salva a gente, mãe Ah, então é enfermeira Médica É isso aí que tem que fazer É faculdade Não, mãe, pensa comigo, mãe Você nunca ouviu falar em super heroína Que salva a gente, mãe Eu vou lá Eu vou pra São Paulo E eu vou salvar muita gente, mãe Eu tenho poder Não tem poder de nada não, filha Você é mulher normal que nem eu Mulher trabalhadora Tem tempo pra essas coisas É até o marido que botou essas ideias na tua cabeça, né? Não Foi ele sim Severino não tem nada a ver com isso, mãe Eu sempre gostei de dançar, mãe Eu gosto de dançar E eu acho que a dança pode salvar as pessoas É Como é que você vai salvar os outros dançando, Tony? Vai fazer o quê? Vai rodar, vai dar um pé na orelha do bandido lá então É isso aí você vai fazer Vai dar um... Vai dar um... Tac-tac-turuga no bandido, do nada Como se fosse a super dançarina agora É, ué Super dançarina é o teu nome então? De super heroína, é isso mesmo? Vai botar um... Vai botar um colão e como é que a sua mãe vai aparecer na igreja no domingo? Ah, eu vi tua filha lá rodando... Rodando e dançando em São Paulo Assim não dá Você, filha minha, não faz isso não Filha minha, não faz isso não Filha minha, não faz isso não Você ouviu, Tony? Eu ouvi, mãe Tonya, não vai embora, hein Tonya... Super dançarina é o nome horrível Tonya, volta aqui Tonya...